Bom dia, senhoras e senhores, deputado Jânio Mendes, deputado Edno Fonseca. Quero dizer, deputado Jânio Mendes, que gosto muito de futebol, assim como o deputado Conte Bittencourt, flamenguista, mas o país dito do futebol, o país que está recebendo, deputado na Copa do Mundo, e a gente está muito próximo à Copa do Mundo, vai viver um grande debate esse ano, que não vai ser o debate só dentro de campo, ou pelo menos não será apenas das jogadas belas ou desleais dentro do campo. Tem muita jogada desleal fora de campo nessa Copa do Mundo. E, nesse sentido, eu quero dizer, deputado, que a Copa do Mundo do Brasil já é a Copa do Mundo mais cara dos últimos tempos. Já vamos gastar, deputado Jânio Mendes, 8,9 bilhões de reais para a realização dessa Copa do Mundo, 8,9 bilhões de reais para a realização da Copa. A Copa da Alemanha custou 6,2 bilhões. A da África do Sul, 6,4 bilhões. Mas a nossa, que certamente será muito melhor do que o da Alemanha, muito mais organizado, com transporte muito mais eficiente do que o da Alemanha, vai custar 8,9 bilhões. Dos quais, pasmem, 93,7% de dinheiro público. Dinheiro público. Dinheiro nosso. É que vai fazer, vai gastar essa fortuna na Copa do Mundo. Isso gerou uma pesquisa agora, esse mês recente. Muito interessante o resultado. Mesmo numa população apaixonada pelo futebol, não é cega. Não sei se vossas excelências tiveram acesso, mas eu, particularmente, muito crítico desse tipo de negociata fora de campo da Copa do Mundo, muito crítico ao papel da FIFA, da CBF, historicamente, não esperavam resultado como esse da pesquisa. 75,8% acham que os investimentos feitos foram desnecessários. Olhem os números. 80,2% discordam da construção dos estádios. 80,2%. 66,6% não acreditam que as obras vão trazer melhorias na mobilidade urbana. Os números são muito fortes, são muito impactantes. E nós estamos às vésperas da Copa. Porque se fosse uma pesquisa feita lá atrás, você poderia dizer, não, mas com o tempo a população vai entender e vai acreditar. Não, a Copa do Mundo está na nossa porta. E é essa leitura que a sociedade está fazendo. E se a escolha fosse hoje, 50,7%, mesmo com toda a paixão nacional pelo futebol, 50,7% respondeu que hoje não concordaria que a Copa do Mundo fosse feita aqui. É uma grande lição. Qual é o resultado disso? Onde é que eu quero chegar? Inevitavelmente, nós teremos protestos. Claro. E ainda bem. Com esses números, com esses dados, com os superfaturamentos, com o dinheiro que deixa de ir para o hospital, para a saúde, para coisas fundamentais, para elefantes brancos, como o estádio em Manaus, com todo o respeito que tem a Manaus, mas evidentemente não é a prioridade do investimento público ali, entre outros, com a privatização do Maracanã, com tudo o que representa. Ora, 93% dessa fortuna é dinheiro público, nós teremos protestos, nós teremos manifestações. Isso é inevitável. A pergunta é, o que fazer? Nós não podemos achar que o problema da Copa do Mundo será o protesto. Não. O problema da Copa do Mundo é a canalice que tem por trás do futebol, que tem na essência do futebol. Os protestos são bem-vindos e evidente que ninguém aqui defende a violência como método desses protestos. Não. Mas os protestos têm razão de ser. Eles são importantes para a democracia, que é o bem maior de qualquer espaço republicano. E eu sou um defensor da democracia e acho que a violência é um instrumento antipedagógico que não fortalece a democracia. Mas sou favorável, inclusive, a uma democracia muito mais forte, que é o que cabe ao parlamento. Uma democracia que não pode se espelhar e acontecer só no momento eleitoral, não. Eu acho que a população pode e deve ter uma capacidade de participar mais diretamente das decisões públicas nos seus bairros, nos seus espaços de trabalho. Quanto mais essa população for consultada, for chamada a decidir pelo lugar que vive, melhor, mais forte a democracia, mais forte a representatividade. Quanto maior a participação e a organização popular, melhor a qualidade dessa democracia, que não pode se limitar à democracia representativa, por mais que ela seja uma grande conquista e extremamente importante. É disso que nós defendemos e acreditamos e falamos nas ruas. Por isso que a violência nunca foi o nosso método. Mas essa democracia participativa vai questionar o nosso calendário, vai aparecer nas ruas. Como é que o governo vai reagir a isso? Não reage bem por enquanto. O que está se apresentando, senhores, como uma nova legislação para enfrentar estes protestos, que têm essa natureza, que podem e devem fortalecer a democracia, é uma legislação mais retrógrada do que da época da ditadura militar. O jornalista Hélio Gasperi, num artigo brilhante no jornal O Globo, comparou a legislação da ditadura sobre terrorismo com a legislação que está sendo debatida e está tramitando hoje no Congresso Nacional. A proposta de agora, ela é mais retrógrada, ela é mais conservadora do que a da época da ditadura. É disso? É assim que nós vamos dialogar com essas queixas populares? Isso vai aumentar a violência? Mais do que isso, essa legislação, e eu quero dar só alguns exemplos, precisa ser mais debatida. O jornalista Hélio Gasperi tem uma frase nesse mesmo artigo, que é muito importante, que ele diz, os surtos de histeria política acabam mutilando as liberdades públicas. É exatamente disso que a gente está falando. E mais do que isso, senhores, a legislação fala em causar medo, causar medo se associar a crime de terrorismo. é uma legislação excessivamente aberta, que permite uma diversidade de interpretações, que é muito perigosa na relação Estado-sociedade, diante das manifestações fundamentais para a democracia, e ninguém aqui está defendendo a violência, eu não me canso de repetir, mas causar medo. Então, o fechamento de uma rua é provocar pânico, é causar medo? As pessoas vão ser acusadas de terrorismo? O que essa legislação quer é acabar com as manifestações, não é proteger o país. E o discurso da ordem, que, aliás, o golpe militar está fazendo 50 anos, e o discurso da ordem foi muito útil para as ditaduras pelo mundo inteiro. É sempre em nome da ordem que se cancela e que se anula a luta popular e as conquistas populares. É sempre em nome da ordem. É sempre o discurso da ordem que favorece as forças mais fascistas da sociedade. O governador Cabral, quando foi reagir à questão dos royalties, fez uma grande passeata no Rio de Janeiro, foi com ônibus carvar as populações distantes, fechou a rua, fez comício, vários estavam lá. Será que os senhores ali causaram pânico? Causaram medo? Podem ser acusados de terrorismo? Não, evidentemente que não. Assim como professores, jovens, que se tradicionalmente fecharem uma via para uma manifestação, não podem ser criminalizados por isso. Outra coisa que diz a lei, terrorismo contra coisas. Por essa legislação, deputado Nancy, um crime ao patrimônio vai gerar mais tempo de cadeia do que um homicídio. É uma inversão completa, onde as coisas valem mais do que as pessoas. E evidente que crime ao patrimônio é grave e ninguém quer ver o nosso patrimônio público destruído. Evidente que não. Mas vamos imaginar que numa fila das barcas, com esse péssimo e horroroso serviço oferecido por essa concessionária, o deputado Nancy conhece muito bem, vamos imaginar que tenha um surto de raiva da população um dia que a barca quebre e que essas filas ultrapassem aqui, que é alérgico, como infelizmente é comum. E se algum usuário, para concluir, presidente, se algum usuário quebrar a roleta da barca no momento de surto de raiva, que evidentemente ele está errado, não deve fazer isso, mas ele pode pegar 26 anos de prisão. 26 anos de prisão. É essa legislação que querem aprovar. em nome da ordem, em nome da Copa do Mundo. Isso é bola fora. Isso é gol contra. Gol contra a democracia. Não é ampliando a repressão e criando um Estado nesse volume de violência que a gente vai resolver as coisas, deputados. Não é assim. E piora. Crime de desordem. O que é crime de desordem? Isso é absolutamente aberto. O que define isso? E pior, incitação à desordem. Então, deputado, se o seu filho, na internet, divulgar uma passeata, mesmo que ele não vá, e essa passeata tiver algum problema, o seu filho pode ser indiciado por crime de desordem. É isso que nós estamos aprovando. É isso que está sendo debatido. É isso que está sendo proposto nesse momento. Evidente que todos nós nos preocupamos com a escalada de violência. Mas não é ampliando a capacidade de violência do Estado a esse ponto, em viabilizão da democracia, que nós vamos resolver. O que nós precisamos fazer é aprender a escutar. O que a gente tem que fazer é atender à pauta. Vamos pegar as pautas. Vamos pegar a razão de ser desses protestos e vamos dialogar. vamos aprender a ouvir. Vamos abrir as portas para que essa população possa participar mais efetivamente das decisões políticas que tocam as suas vidas. É isso que fortalece a democracia. Não é uma legislação pior do que a tivemos na época da ditadura militar que vai resolver o nosso problema. Não é essa ordem que vai nos trazer à paz. Essa ordem é irresponsável e vai nos levar à violência. Nós queremos a cultura da paz, mas nós queremos a cultura da paz com a cultura dos direitos, com a participação efetiva e com o fortalecimento da democracia. Não é isso que essa legislação proposta hoje no Brasil por aqueles que têm medo dos protestos, por aqueles que têm medo das manifestações, por aqueles que têm negócios que vão para além dos campos do futebol, querem. Esse debate está colocado, presidente, e os protestos serão inevitáveis para o bem da democracia e para o fortalecimento da participação direta das pessoas. Obrigado.